Eita, a metralha dos baile, só mandelão Bruninho PZS, vai tocar mandela que ela gosta Vem travando a tchotchota, vem jogando a tchotchota Em cima do paredão ela vai rabiscando a tchotchota Vem jogando a tchotchota, vem jogando a tchotchota Em cima do paredão ela vai rabiscando a tchotchota Vem jogando a tchotchota Eita, a PR produziu e é se estranda Ô cavalona, tá calmo não Ô cavalona, tá calmo não Ô cavalona, tá calmo não Tá calmo não Tá calmo não Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho em PZS Eita, a metralha dos baile, só mandelão Bruninho em PZS Vai tocar mandela que ela gosta Vem travando a tchotchota, vem jogando a tchotchota Em cima do paredão ela vai rabiscando a tchotchota Vem jogando a tchotchota Vem jogando a tchotchota Em cima do paredão ela vai rabiscando a tchotchota Vem jogando a tchotchota Vem ao PR, produziu e é se estranda Ô cavalona, tá calmo não Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ Brinim, PZS